Por que você não toma jeito Eu vejo o tempo correndo atrás de você Tu passa a noite na balada Na madrugada fazendo o que quer fazer Eu sei por que teu coração ele nunca enlouquece Tu tá se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou exumir, tu virou, foi rapariga É a parede